Bom dia, bom dia povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Finalizamos mais uma semana hoje, para a graça de Deus vencemos mais uma semana, pois em Deus somos mais que vencedores. Então neste momento convido o Espírito Santo a estar presente em mais um dia, dizendo bom dia Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia, és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me conduza, me guia e me direciona, conforme a vontade de Deus, para a minha vida. Bom dia Espírito Santo. Boa mensagem que Deus ministrou meu coração nesta manhã, se encontra em Jeremias, capítulo 14, verso 21, que diz assim, Por amor do teu nome, não nos desprezes, não desonres o teu trono glorioso, lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. E o que Deus ministrou meu coração através desse versículo é que a gente tem cobrado de Deus um posicionamento que é nosso. E até quando a gente vai ficar cobrando de Deus algo que era para nós fazermos? Por exemplo, no versículo diz, Não nos desprezes. Será que é o Senhor que tem nos desprezado? Ou somos nós que o temos desprezado? Sabe até porque não tem como. O Senhor nos desprezar, Ele fala, Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, seus amigos te traiam, eu estarei com você. Tudo vai passar, as coisas vão passar, as palavras vão passar, as pessoas vão passar, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E a palavra dEle é que Ele sempre estaria conosco até os confins da terra. Então como um Deus que é fiel naquilo que fala e cumpre, vai nos desprezar? Será que não somos nós que o estamos desprezando? Será que não somos nós que estamos colocando outras coisas na nossa vida como preferência, prioridade e colocando Deus de lado? Outra parte fala, Não desonres o seu trono glorioso. Será que é o Senhor que tem desonrado o trono dEle? Ou somos nós, com as nossas negligências, com as nossas hipocrisias, com os nossos pecados? Depois diz, Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Será que é o Senhor que tem quebrado a aliança dEle conosco? Ou somos nós, que temos escolhido outros amores, que temos escolhido outras prioridades, que temos escolhido primeiro as outras coisas ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então sabe, a gente precisa parar de cobrar de Deus um posicionamento que é nosso. Sabe que hoje possamos refletir a que nível estamos em Deus, como chegamos até aqui e o que podemos fazer para melhorar. Sabe, Deus, Ele já nos deu tudo. O que mais você precisa para tomar uma posição? Deus, Ele já te deu o próprio Espírito dEle, já colocou dentro de você o próprio Espírito dEle, o Espírito consolador, o Espírito da alegria, o Espírito da força. Deus já derramou sobre você graça, amor, misericórdia, força, coragem, ousadia e unção. O que mais você precisa para tomar uma posição em Deus hoje? Qual é a posição que você precisa tomar em Deus hoje? Às vezes eu acho que a gente fica esperando que Deus pegue a nossa mão. Não, agora você vai orar. Que Deus pegue o nosso joelho, dobra, vai orar. Não, mas tem coisas que precisam partir de nós. Posicionamento nosso. A gente tem cobrado de Deus, a gente fala, Senhor, enche-me, Senhor, me enche, Senhor, me usa. Ele já te encheu. Ele já derramou ousadia e unção em poder sobre a sua vida. Quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Aí a gente fala, Senhor, então usa-me, usa-me, usa-me. Mas quando surge a oportunidade, nós dizemos que não somos nós. Nós dizemos que não vamos. Nós dizemos que não somos capazes. Então o que você precisa que Deus faça por você? Se Ele já te deu o Espírito. Se Ele já te deu o chamado. Se Ele já derramou sobre você a unção. Se Ele já derramou sobre você o poder. Então o que nós precisamos entender e colocar em prática é que tem coisas que partem de nós. A gente precisa parar de cobrar de Deus um posicionamento que é nosso. Senhor, toma a vida do meu marido. Toma a vida da minha esposa. Toma o meu casamento. Mas o que você tem feito? Você tem orado? Você tem buscado? Muitas vezes a gente só reclama, a gente só murmura e não busca. E a gente quer que Deus resolva. A gente quer que Deus dê um jeito. Entende? Que tem coisas que são o posicionamento nosso. Senhor, usa-me. Mas você não dá lugar. Mas você não dá espaço. Você se omite. Você se fecha. Então como você quer que Deus te use? Se você não se posiciona, não busca, não dá disponibilidade. De como que nós queremos que Deus haja, se nós não fazemos a nossa parte. Ai, Jesus. É igual a gente falar. Ai, Senhor, eu quero passar no concurso. Senhor, abre a vaga, abre a vaga. Mas como a gente quer passar no concurso se a gente não estuda? Deus, Ele abençoa, sim, quem estuda. Deus não vai te dar a resposta lá na hora da prova, não. Mas Ele vai trazer à tua memória aquilo que você estudou. Então entende que precisa de um posicionamento nosso. Deus, Ele age. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele faz. Mas nós precisamos nos posicionar. Deus, Ele cura. Mas nós precisamos orar por cura. Nós precisamos estender a mão sobre os feridos e crer que Deus vai realizar o milagre. Deus é o Deus da restauração. Ele vai restaurar o seu casamento, a sua família, o seu filho. Mas você precisa orar. Mas você precisa buscar. Deus, sim, é o Deus que abre a porta e ninguém fecha. Mas você precisa se posicionar. Quer um concurso? Estude. Se prepare. Se capacite. Ai, Jesus, eu quero uma porta de emprego. Mas não faz um curso de qualificação. Quer um curso? Mas levanta às 10 horas da manhã para entregar um currículo. Então nós precisamos nos posicionar. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é grande. Ele faz milagres. Ele derrama bênção. Ele cura. Ele restaura. Ele prospera. Mas precisamos ter um posicionamento nele. Então que hoje nós possamos tomar uma posição em Deus. Em que você precisa se posicionar hoje? Será perante o seu chamado? Será perante a sua família? Será perante a sua vida espiritual? Você ver a sua vida como está? E falar, não, não está bom. Eu preciso melhorar. Eu preciso ir a um nível mais profundo. Mas tem que partir de nós. Eu sempre falo que tudo na nossa vida com Deus são escolhas. Você escolhe aonde você quer estar em Deus. E a questão é, aonde você quer estar? Aonde você quer chegar e o que você vai fazer para chegar até lá? Se posicione em Deus. Tome uma posição. Chega de omissão. Chega de se esconder. Chega de só reclamar, só murmurar e nada fazer. Não, comece a se posicionar. E um posicionamento que nós precisamos ter. E se você não tem, comece a partir de hoje a oração. A oração é a melhor posição que nós possamos tomar diante de Deus. É a melhor ferramenta que nós temos. É um acesso direto a Deus. Você não precisa pedir ao pastor. Você não precisa ir a alguém para ser o intermediário. Não. Você tem um contato direto a Deus. Então, às vezes, você não pode fazer pelas suas próprias mãos. Ou, às vezes, você sozinho não consegue. Mas clama a Deus. Busca. Ora. Dobre o seu joelho e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Eu estava falando isso com a minha mãe ontem. Eu estava orando por uma situação. E eu já estava, assim, a ponto de desistir, sabe? Porque os meus olhos humanos e carnais não tinham mais jeito. Não tinha mais esperança. E minha mãe falou, minha filha, se realmente vale a pena, você precisa pagar um preço de oração. Você precisa orar. Você precisa buscar. Se realmente você acha que essa situação vale a pena, então busque. Ore. E eu tenho feito isso, sabe? E desde ontem eu tenho visto a mudança. Eu tenho visto Deus agir, Deus operar, Deus transformar. Então ore. Talvez você não consiga fazer com a sua própria voz. Com seus próprios braços. Mas ore a Deus. Peça ajuda. Se posicione. Chega de só reclamar e nada fazer. Chega de só criticar. Só ver defeitos. Só ver as falhas e nada fazer. Comece a orar. Comece a buscar em Deus. Se posicione em Deus. Se posicione. Chega de cobrar de Deus um posicionamento que é seu. Chega de terceirizar um posicionamento que é seu. Chega de terceirizar algo que foi Deus que te chamou para fazer. Se posicione. Disponibilize. Ore. Busque em Deus sabedoria, força, graça, conhecimento, fé, esperança, confiança, dependência, unção, autoridade, coragem, ousadia. Tudo que nós precisamos está em Deus. Então busque nele. Ele é a fonte. Ele é a fonte da minha vida. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte de tudo que precisamos. Então busque diretamente na fonte aquilo que você precisa. E tome um posicionamento. Nós oramos. Espírito nos enche. Mas o Espírito enche e nada fazemos. Espírito me usa. Só que quando ele quer usar nós não deixamos. Nós nos omitimos. Nós nos escondemos. Então tome uma posição. Nós pedimos ao Senhor. Senhor não se esqueça de nós. Mas nós o esquecemos dia após dia. A gente fala. Senhor não nos despreze. Mas somos nós que o desprezamos. Senhor não se esqueça da sua aliança conosco. Mas somos nós que esquecemos. Sabe? Eu fico pensando. Será que com aquele povo no deserto foi o Senhor que os rejeitou? Que os desprezou? Que esqueceu a aliança? Ou foi eles? Pelo contrário. Aquele povo estava sendo infiel com o Senhor. Escolhendo outros amores. Estava em desobediência. Rebeldia. Prostituição. Murmuração. E ainda assim. O Senhor fez uma anardecer no céu. O Senhor fez água brotar na rocha. Se ainda sendo infiéis. Deus faz coisas grandes e maravilhosas sobre as nossas vidas. Imagina o que Ele irá fazer. Quando formos fiéis. Quando começarmos a obedecermos a voz dEle. Quando começarmos a nos posicionar nele. Você já pensou o que Deus pode fazer na tua vida? Quando você se posicionar. Quando você começar a obedecer. Quando você começar a dar ouvidos a voz dEle. Então não perca tempo. Se posicione hoje. O fim dos tempos está chegando. E Deus conta comigo e com você. Então tome uma posição. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua mente. O seu coração. A sua vida emocional. A sua vida espiritual. Em ordem. Pois Deus conta comigo e com você. Para a guerra que está por vir. Uma guerra não física. Mas uma guerra espiritual. Que já está acontecendo. Então se posicione. Pois Deus conta com você. Você faz parte do exército de Cristo. Então se posicione. Se prepare. Se prepare. Se fortaleça. Se revista. Das armaduras espirituais. Pois Deus conta com você. E Ele conta com guerreiros. Que estão posicionados nele. Guerreiros cheios de ousadia. Guerreiros cheios de coragem. De força. E de autoridade. Ele conta com você. Então se posicione. Pare de cobrar dele. Uma posição que é sua. Então essa foi a mensagem. Que Deus ministrou meu coração. Nesta manhã. Que você tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe. Te guarde. Te proteja. Aonde quer que você for. Um grande beijo. E até amanhã. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau.